O lugar onde as negociações acontecem. Essa é a definição básica sobre a Bolsa de Valores. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Como eu disse, a Bolsa de Valores é um ambiente de negociações financeiras seguro e organizado. É como ponto de encontro entre empresas e investidores para fazerem negócio. É através da Bolsa que investidores compram ou vendem ações emitidas por empresas. Eu já te conto como isso funciona. Antes, só quero deixar claro que existem várias Bolsas de Valores no mundo. Aqui temos a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, que fica em São Paulo. Nos Estados Unidos, a mais famosa é a Nasdaq, a Bolsa de Valores de Nova York. Ela ficou famosa por negociar ações de companhias de alta tecnologia. Agora, voltando à explicação prática, para uma empresa entrar na Bolsa, tudo começa pelo IPO. É quando uma empresa resolve fazer uma oferta pública inicial das suas ações, que passam a ser negociadas na Bolsa. Nesse momento, qualquer investidor, como eu ou você, pode comprar as ações dessa empresa, garantindo pequenas fatias do negócio. Com isso, você se torna uma espécie de sócio e pode tanto ter lucros quando as ações dessa empresa valorizam, como correr riscos em caso de depreciação dos ativos. Esse movimento varia de acordo com as ofertas de compra e venda dos investidores. É como quando você sai na hora do rush, abre o app de transporte e, de repente, está tudo mais caro. Isso porque todo mundo resolveu pedir no mesmo horário. Quanto maior a procura, mais alto o preço. No caso das ações, mais elas se valorizam. Falando assim, até que não soa difícil entender o assunto, né? Investir em ações é exatamente assim. Com conhecimento e a orientação certa, você investe e faz o seu dinheiro render de forma descomplicada. Conte com a gente e até o próximo episódio.